É o teu candidato? Parece que ele tá de cabeça pra baixo, né? Mas é muita cabeça, cabeça, muito inteligente Porque é carequinho e babado, né? É, parece que tá de cabeça pra baixo Agora, Otinho, me fala uma coisa Essa fama de furão que você criou Vai aparecer ou não vai aparecer? É exagero ou é verdade? É meio a meio, né? De vez em quando não é verdade E aproveita, né? Muitas vezes não é verdade pra exagerar, né? Mas eu deixei de ir a muito, né? Então teve esse probleminha Mas já paguei todos os que eu tava devendo Não tá mais devendo Os shows eram Você sabe que teve um show que você ia fazer aqui No menos foi no Palmeiras ou no Pinheiros Que tinha 5 mil pessoas Aí você, por algum motivo de força maior, não pôde ir E o pessoal começou a reclamar E o cara que tava organizando o show falou Mas olha aqui, tem os discos do Tim aqui A gente pode botar os discos e vocês dançam E o pessoal topou Beleza, maravilha, então Quer dizer, você vai mesmo quando não vai É mais ou menos assim Mas isso já foi numa época, né? Remoda Já passou Você tá com uma pergunta de gordo pra gordo Pois não Você tá pesando quanto? A minha base é 137 Muitas vezes eu emagreço bastante Vou pra 136 De vez em quando eu Me cedo um pouco, vou pra 138 Mas a base é 137 por aí 137 é uma boa base É uma boa base Eu vou com uma gordo pra caramba Mas não tenho a jeito Agora, vamos ver Tô tentando perder um pouquinho Mas a gente nunca consegue, né? É difícil, né? É difícil A gente não faz muito exercício Tem que fazer exercício e comer menos Eu ando todo dia É, né? Eu ando todo dia Mas pra emagrecer não adianta Porque eu ando o pessoal Olha lá o gordo andando Então, realmente não adianta Agora, você ainda compra muito jogging Falando em andaves Você gostava de comprar aqueles jogos ali? Foi uma época que eu tava tentando justamente emagrecer, né? Eu gosto de jogging E... Prooper Pra ver se eu consegui emagrecer um pouquinho Eu tô conseguindo emagrecer agora um pouco Fazendo shows também é bom Porque a gente... Sua A gente fica... Já magrinho Magrinho não digo Mas a gente perde um pouco do peso, né? Nunca muito Mas você é gordo que come muito? Come muito doce, né, João? Muita besteira Muita refrigerante Essas coisas assim Muita bobagem, né? Que é o gostoso É o gostoso É o gostoso, é a bobagem Agora, Tim Quando você não aparece num show O que que você fala? Ficou resfriado? Tá gripado? Então, eu apareci... Eu deixei de ir em alguns shows, viu? Mas eu também deixei de receber vários Isso ninguém fala, né? O que eu tenho de borracha lá em casa Até hoje, guardadinho Não é isso que ninguém fala Os borrachas que eu recebi, quer dizer... Que cheque que vai, os cheque que volta Então, o brulho, né? O cara quando chega na rua Eu recebi muitos cheques sem fundo Muitos É mesmo? Muitos, muitos Muitos Agora eu mesmo fui pra... Fui pro Ceará Fortaleza E fui pra... Fui pro Maranhão E não recebi nenhum dos dois shows Mas como é que pode isso? É, porque não... Maranhão, né? Terra do nosso presidente Ainda cantei lá no negócio Do Instituto Sagrado Sarney Eu sei que eu cantei lá e não recebi Pode cobrar do homem lá É Eu não recebi os dois shows Quer dizer, outros shows também que eu não recebi Agora eu deixei de ir Muitas vezes Eu não fui a vários shows do Marcos Lázaro E shows assim do... Do Paladirã Eu costumariamente... Eu costumariamente não ia mesmo Porque eu não tava afim Eu queria fazer uma guerrinha com eles Eu acho que... Como é que é a guerrinha? Marcava e aí não ia? Não, porque nós temos brasileiros suficientes Pra nos empresários Não precisamos assim de tantos estrangeiros Eu acho Tem muitos estrangeiros Na jogada É, muitos estrangeiros Na jogada Agora, ô Tim Você falando o negócio do nosso Enéas Que você falou doidão e tal Aí de repente você fica com fama de doido Né? Maluco Ah, Tim Maia é maluco Como é que é o negócio do Roberto? Do nosso amigo Roberto Carlos? O Roberto Carlos fala com as plantas, né? E eu que sou doido Quer dizer Mas ele... Fica falando com as plantas Tá falando bem com as plantas? Eu não sei Ultimamente você sabe que ele tá falando bastante com as plantas Bom dia, como vão E tal E o doido é o Tim O jo é doido Agora, jo Eu não sei se você sabe Vou me dar de assunto aqui Senão vai ser Você tá sabendo que tem um programa nos Estados Unidos Que é igualzinho o seu? É mesmo? Você deveria que acioná-lo O Flávio Castro, né? Vou processar Vou processar o Júlio Castro E você também sabe que o Faustão Tá arrumando uma bomba lá pra... Soltar um programa na hora do seu também de noite Agora é tudo... É mesmo? Programa de gordo também? Não, programa de gordo agora, né? Então ele vai também soltar um programa no seu horário De entrevista? Programa de entrevista? De entrevista Você não sabia, não, né? Ô, Fausto Mas que sacanagem é essa? Outra pergunta Outra fofota Eu gostaria de perguntar a você Uma coisa que você me perguntou Pergunta coisa Como vai o seu relacionamento com o Manifácio Sobrinho? Você tem ligado dele ultimamente? Não, não A gente não... A gente nos fala há algum tempo Mas nosso relacionamento Continua fraternal Obrigado É que você tá perguntando muita coisa Não, tu vem Agora eu pergunto de novo Outra vez Não, tu vem Agora eu pergunto de novo Outra vez Olha aqui O Tim, você é considerado muito irreverente Até meio desbocado Como é que tá a boca? Tá boa? Não, palavrão eu não falo não Eu sou irreverente realmente Porque Nasci assim no lugar Eu nunca votei na minha vida, né, João? Agora que nós vamos votar Quer dizer Uma pessoa que nunca vota na vida Eu tenho que ser mesmo irreverente, né? E você vai votar em quem? Já que você falou isso Você já tem candidato? Não, eu tava pensando Eu votaria no Roberto Freire Mas comunista não vença aqui, né? Porque não adianta votar nele Porque ele não vai vencer mesmo E não sei Mas tem no primeiro turno Você pode Primeiro turno Você pode votar em quem você quiser E no segundo turno Aí vota contra quem você quiser Eu não sei Eu gostaria de votar em mim mesmo, né? Mas no meu partido Partido Liberal Geral O PLG Mas não deixaram me escrever, né? Então já que eu não posso Qual é o nome do partido? Partido Liberal Geral PLG Aquele que libera geral Totalmente Liberal Geral Liberado Festa sábado, domingo Planalto, festa Liberado Geral Geral P-L-G Então O Planalto Festa de que dia? Que dia? O Planalto fica aberto geral também Tudo geral Vinte e quatro anos por dia Todos são geral Muito geral E o Partido Liberal Agora Eu tenho o PL só, né? Que é o Partido Liberal Mas não é geral É só PL Então Só os partidos todos Eu não sei Os candidatos todos também Tem muita gente a seguir Que eu não entendi bem as propostas Por exemplo Eu vi o Bisola vir aqui Falar, falar, falar Eles falam muito Mas o Bisola não fez um governo bom Lá no Rio de Janeiro Eu sou carioca Ele governou o Rio de Janeiro E Me convenceu E tem outras pessoas E o Ulisses Seu doutor Ulisses Não, não, não Já está O doutor Ulisses Não me vai Então já não está Dando mais E quer dizer que Um deles todos assim Não chegar Eu votaria no Roberto